Fala meu parceiro, o que é que é? Show! Fala, eu tô convivo! Em nome de Zé Maria, eu tenho o seu e também do seu. Eu tô junto, eu tô junto! Fala a voz mais uma vez, hein, vai! Eu vizia, eu já nem sei o que fazer Eu pulo perto, eu consigo, eu não sei Agora, meu não tem mais onde correr Já tu diz que já tá com o meu vó Agora eu vou começar a morrer Sendo que ela vai me querer Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se me far more, eu gosto de gozar Do meu carro Eu sou o cara da vergonha Eu sou o cara da vergonha